Então o que você está dizendo é que, vamos dizer, quem está assistindo a gente trabalha numa empresa e a desobediência produtiva é você entregar mais do que está demandado, independente da hierarquia. Você inclusive pode desmontar o seu chefe, entre aspas, entregando mais do que ele não espera. Esse cara sempre me entrega mais. Você precisa ser proativo nesse sentido também. Vai chegar um momento que você vai torrar o saco, obviamente, de você estar entregando tanto e não tem retorno. Aí você toma uma decisão de sair. Você toma uma decisão que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Exatamente. Foi exatamente isso. Exatamente. Eu percebi que eu sugeria, eu queria trazer marcas para dentro do programa, eu queria trazer branded content para compor e para desonerar a casa. Eu queria gerar engajamento 360, não só, quando você fala 360, é ir para o online. E a TV sempre achou que nós deveríamos produzir conteúdo com a cabeça de quem produz conteúdo para a TV. Eu acho que não. A provocação que eu faço é o seguinte, João. Imagine você se quando o YouTube surgiu, a TV tivesse se apropriado da imagem digital de todas aquelas figuras públicas que ela promove na vitrine da TV aberta. E fomentasse. Então, assim, o Ivan, além de você apresentar o Esporte Espetacular e o Globo Esporte... Você vai ter um canal no YouTube. Você vai ter um canal no YouTube e nós vamos, tudo que sobrar do que você faz, um pouco da sua persona, nós vamos colocar lá. E nós vamos ter uma participação nisso. Porque a gente quer atingir outros públicos, porque a gente está passando por um processo de transformação na nossa sociedade e nós, TV Globo, estamos observando. Nós queremos... Você imagina quantos milhões de seguidores, Você imagina que engajamentos, que potência que eu seria para exploração de marca, para feedback, para relacionamento, para produção de conteúdo e aprendizado que isso ia nos proporcionar. Você imagina se a TV se apropriasse do digital? Porque o que ela faz? Ela coloca as figuras em evidência, coloca a gente na vitrine, mas acha que nós somos produto único e exclusivo dela e tudo que existe em paralelo é concorrente. A TV Globo não fala YouTube, não fala Facebook, eles falam mídias sociais, não falam Twitter, porque eles acham que se falarem, eles estão promovendo essas mídias paralelas, que até um tempo atrás fez sentido, mas hoje deixou de ser. É irreversível, né? Não tem que não tenha, né? É difícil isso. E aí quando os caras me chamam e falam, você vai continuar aqui, mas num outro tipo de enquadramento, porque você dá trabalho por causa disso e disso e disso, porque você quer sempre disruptar, então você vai estar mais enquadrado ainda. Eu falo assim, então aí não serve mais para mim. E eu tenho muita gratidão, porque foi por 20 anos, foi um movimento convergente que nós vivemos. Mas é importante que a gente também faça um mapeamento, João, e admita para a gente quando os ciclos terminam. E quando a gente precisa se lançar no mundo de peito aberto para aprender. E justamente no meu podcast, quando eu conversei contigo, você me explicou o seguinte, Ivan, para quem é fruto da geração X e sempre esteve debaixo de uma grande corporação, você sair para empreender dando a cara a tapa de peito aberto e sem saber o que você vai ter de rendimento no fim do mês, isso gera uma insegurança absurda. E é exatamente isso que eu estou vivendo. E é exatamente esse desafio que tem feito com que uma nova faculdade se apresentar, uma faculdade, um cardápio de conhecimento que você passa a absorver, muito interessante. E é isso que eu estou vivendo. Você é o MBA da vida, né, velho? É. É o MBA da vida. Olha que... E é o MBA da vida.